E tamo de volta com mais gameplay de Total War Three Kingdoms. Galera, é o seguinte, prestem bem atenção, meus camaradinhas. No vídeo passado, a gente demorou, mas a gente tomou aqui a província aqui do Mulu, aqui em Jalzin. A gente cercou ele. Nós estamos quase matando ele aqui. A Lady Jurão tá bem aqui. O Duodhi, Duodhi, tá bem aqui. E os selvagens todos, eu tenho que admitir, os selvagens dão trabalho. Ele é aliado do Menhu, o Duodhi. Faz acordo com o Menhu, é inimigo do Shamoku, do Mulu e dos outros caras lá. Derrotar o Menhu é enfraquecer... Derrotar o Shamoku é enfraquecer o... O Shamoku não, o Doodhi é enfraquecer o Menhu, mano. Ele é fraco. Eu acho que eu vou atacar ele e o Mulu ao mesmo tempo, tá? É, só pra... Só pra aproveitar a oportunidade e já tomar essa província dele aqui pra gente. Que tem uma guarnição fraca e a gente unifica logo esse lugar todo aqui. Cara, esse negócio de chá aqui tá nível 5. Olha só a guarnição que esse negócio tem. GG, mano. A gente nunca vai perder isso aqui. Vamos passar o turno. A gente tá no território dele, infelizmente. O Mulu tá bem aqui. O Mulu vai te pegar. Vambora. Acordo comercial. Maluco! Tá todo mundo se vassalando e... E escolhendo ser subserviente um pro outro. Tudo fraco. Tudo gente fraca. Olha isso, cara. O Mulu... Olha isso aqui. Eu não consigo chegar no Mulu. É impressão minha. Eu não consigo chegar nele. Tá, eu vou tomar o território dele aqui. Tá bom. Eu não consigo chegar em você. Eu vou tomar o que é seu então, Mulu. Vou levar três turnos. Não tô nem aí. Vamos declarar guerra contra o Doji. Chamou que vai gostar mais da gente. A Lady Wu vai gostar da gente. Vambora. Maluco! A luta vai ser acirrada. Lutar à noite não vai rolar, né? Não vai fazer diferença lutar à noite. Vamos lutar de dia mesmo. Sem medo, galera. Aqui... Eles não têm lanceiro. Ah, eles têm. Eles têm lanceiro na mão. Nossa, esses lanceiros são extremamente fracos, cara. Só que eles são anti-cavalaria, né? Meu forte aqui é a cavalaria. Vamos lá. Vamos lutar. Maluco! Vambora, galera. Maluco! Eu tenho uma cavalaria poçante. Eu tenho como renomear coisas nesse jogo? Eu não tô ligado se tem como. Senão eu ia chamar eles de Ferrari. Essas cavalarias vermelhas aqui. Ia chamar de Ferrari. É um bom nome. Ah, vamos lá. Tira o Skirmisher. Pronto. Já divide geral. Vambora, maluco. Ah, vamos lá, Ferrari. Vamos lá. Rapidão, Ferrari. Cara, é muito cavalo. Um stack de cavalariazinha é suficiente pra acabar com esses inimigos fracos. Mesmo eles tendo vantagem de território, né? Terreno. Ih, eu vou por aqui. Ou a gente charge. Peraí. Cara, eu vou charge aqui. Eu vou charge aqui. Eu vou charge aqui. Parece loucura, mas vamos lá. Vambora. Nossa, atropelei. Atropelei. GG. Cavalaria atropelou. Vamos continuar. Vamos continuar indo. Vamos continuar indo. Continua passando. Eles até que são fortes, mas a gente é muito mais forte do que eles, cara. Vamos lá. Fiz fugir aqui. Não fiz fugir, mano. Caralho, os cavalos não voltam, cara. É foda quando você charge uma montanha de lanças. Ah, agora a gente tá conseguindo sair. Agora a gente tá conseguindo sair. Tá atirando ou não tá o pessoal aqui? Putz, não tem range pra pegar esses caras aqui, não? Atira, caralho. Ah, não tem range, mano. Ou tem pra atirar? Os balestrier. Olha que merda. Vamos vir pra cá pro lado. GG, conseguimos tomar aqui do lado. Vamos voltar aqui. Vou acabar com os bodoqueiros inimigos. Eu conheço todinho. Bodoqueiro. Todas as unidades que a gente já tá acostumado a enfrentar. A jogar com também. Meu general tá sem cavalo? Não é possível. Ah, não. Tá no cavalo. Tá no cavalo. Eu pensei que a gente tivesse caído do cavalo, mano. Vai pra cima, cara. Para de prender nos inimigos, cara. Os cavaleiros tudo presos, velho. Tudo agarrado. Não fica agarrado não, irmão. Boa, tomamos aqui. É nóis. Vamos pegar os bodoqueiros do zodíaco agora no tiro ali. Agora sim, mano. Agora não vai sobrar um bodoqueiro. Nossa, olha isso, galera. Tá morrendo tudo. Não vai sobrar um. Beleza, no charge pelas costas. O charge pelas costas pegou muito bem aqui. E já tá bom. Descansa a cavalaria. Vem pra cá. Descansa. Fica parado aqui. Cadê os espadachins? Vamos vir pra cima aqui. Nossa, tem um cara perdidaço ali, cara. Tem um maluco perdidaço ali, cara. Volta pra cá, maluco. Vamos voltar pra cá. Oh, guerreiro na mão. Esses caras com machado vão dar problema pra gente. Ué, por que que o nosso moral tá diminuindo? Não entendi. Ah, tá. Essas unidades, elas têm amedrontar, mano. Agora que eu entendi. Enquanto isso, a gente mete flechada por aqui, galera. Olha, tá pegando em todo mundo, cara. Olha, tá pegando em todo mundo. Eita pegando em todo mundo. Vou continuar atirando aqui, cara. Atirem, desgraçado. Aê, tá atirando. Boa. Nossa, essa mulher tá perdendo muita vida pro tiro, cara. Vou correr daqui pra não tomar tiro. Ai. Tiro de supressão reduz a velocidade que os inimigos têm de investida. Agora que eu aprendi isso, eu vou usar pra caramba isso, mano. Bate nesses caras aqui, tira o moral deles. Nossa, esses caras com machado aqui vão vir atrás de mim eternamente. Olha isso. Ai, mano. Recua pra cá. Boa. Tá morrendo. Estamos conseguindo tomar o lugar. Uma vez que a gente tomar é nossa. Não tem mais o que se preocupar, não. Esses caras vão vir pra cima ou não, cara? Eu vou atacar eles enquanto eles estão correndo atrás de mim. Parece que é o melhor jeito aqui. E ter flechada no desgraçado... A general deles vai fugir. Ela não vai conseguir aguentar muito tempo aqui, não. voltou, maluco. Os bodoqueiros voltaram, galera. Vai lá, general. Bata os bodoqueiros. Os bodoqueiros. Eles também têm disparo de supressão que reduz a velocidade do personagem. Tudo que a gente tem com o crossbow tem no bodoqueiro também. Conseguimos. GG. Vitória, mano. É nossa. Espero que com isso a gente prejudique o Dojin e ele não consiga tomar mais nada pra ele. Ok, tomamos. Caramba, esse general matou muito, cara. Esse cara matou demais. É nosso, ocupa. Beleza, unificamos aqui o lugar aqui. É tudo nosso agora aqui. Eu não sei se eu dou upgrade ou melhor o meu exército, galera. Acho que eu vou recrutar mais um general aqui. Na moral. Na moral, na moralzinho. Eu vou recrutar um general, cara. Eu vou recrutar um generalzinho tipo esse cara aqui. Ou eu recruto um cara tipo esse aqui. Eu tenho que recrutar... Eu vou recrutar esse cara aqui. Pronto, GG. Dois machadeiros do Zodíaco. Acho que tá ótimo. Tá ótimo. Não preciso mudar mais nada nesse cara. Não preciso fazer mais nada nele. Ele tá com tudo que eu preciso. Ele tá com o machadeiro que eu queria. Tá perfeito. Instinto. Eu queria... Boa. Manutenção da comitiva diminui também o preço. É foda não ter... Não ter cavalaria boa, né? Mas tá bom. Ele tem um zelo que é importante. Que aumenta o dano corpo a corpo. Tudo que eu quero esse cara tem. Bom, GG. Eu tenho todas as unidades que eu precisava aqui. Esse exército é um exército defensivo, galera. Tem poder de fogo. Tem escudo pra barrar o avanço do inimigo. E tem machadeiro pra quebrar os escudos dos selvagens. Caso tenha. O 12 tem mais um território aqui. Eu acho que eu consigo me defender de um ataque dele. Só com a guarnição do negócio de pesca aqui. Enquanto eu estiver tretando com os selvagens, ninguém vai me atacar. Acredito eu. Eu acredito nisso. Aqui o território é meu. Então o replenish é meu também. Das tropas. Então eu literalmente recuperei tudo que eu perdi aqui. De vida. No próximo turno eu vou estar recuperado. Deixa eu olhar a corte. Eu ainda não upei pra conseguir colocar alguém como... Como alguém pra colocar num cargo, né? Grande excelência e tudo mais. Eu não vou nem colocar. Deixa eu ver aqui. Esse cara aqui que é meu general. Putz. Será que esse cara é um espião que conseguiu se infiltrar no meu exército? Aí ele acabou aparecendo aqui do nada e eu recrutei esse desgraçado à toa e ele vai me enganar? Caramba, agora que eu tô pensando, cara. Posso dar um título pra esse verme aqui, galera. Pra deixar ele com contentamento. Só que o salário aumenta. Deixa eu ver aqui uns títulos aqui de... Nossa, tem cada título aqui que é foda, mas... Não, tiro ardente. Não, 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 não. Não vou dar título nenhum pra ele. O tempo vai passar e ele vai ficando meu amigo. Tem dois exércitos cercando o Mulu aqui. Vamos passar o turno. Oh, Lady Wu! Arranjar casamento. Ela quer que eu me case com uma mulher da fac... Que eu case o meu general, meu filho, com alguém da facção dela? O meu personagem vai se juntar à facção dela? Putz, mas o Shen Bing, ele é meu filho... Ele tá em exército? Ele tá com baú de ordem pública. Não, Lady Wu, não vou poder aceitar. Ele tá no meu exército. Não, peraí. Não, ele é meu filho, cara. Desculpa, Lady Wu. Ah, mano, eu queria que elas casassem com alguém, cara. Não posso. Nosso personagem se juntará à tal facção. Não, não vou não, Lady Wu. Desculpa. Eu queria. Mas não. Maluco! Maluco! Um inimigo começou um cerco. Ué, o Mulu fez um cerco aqui na gente? Qual o problema do Mulu, velho? Peraí, peraí, peraí. Tem um exército gigante aqui do 12. Cara, os planos mudaram, galera. Nossos planos mudaram. Nossos planos mudaram. O Mulu fez um cerco na gente aqui. Safado, velho. Mulu é um cara safado, ardiloso. Dá pra atacar ele? Ah, filho da puta! Olha o que ele fez! Que filho da mãe, cara! Cara, que filho da mãe, velho! Ele saiu correndo, cara! Ele fez ali o negócio dele ali e vazou. Deixa eu ver um negócio aqui. Contentamento pra esse cara que acabou de chegar. Acho que é uma boa ideia, não é? Deixa eu ver outras coisas militares aqui. Fadiga no exército do Mulu. Vamos ferrar o exército do Mulu, galera? Pronto. Ferramos o exército do Mulu. Tá fudido. Tá com fadiga. Não vai correr muito longe, não. Não vai correr muito longe, não, seu babaca. Esse cara aqui, maluco? Será que eu consigo arrumar o casamento pra... Não, não consigo. Ele não é da família. Eu preciso melhorar o contentamento desse maluco aqui, cara. Esse cara aqui, senão ele vai nos odiar pra sempre. Seis de contentamento só. Seis, seis, oito. Ah, oito, vai. Puts, mas não tem cavalaria... Não, peraí. Eu acho que eu vou ter que dar um título pra esse desgraçado. Eu tô com medo desse cara fazer o seguinte. Me traí. E ele ser um infiltrado de uma facção inimiga aqui. Suprimento militar, não. Eu quase nunca uso isso aqui. Mais armadura pra comitiva. General de ferro. Isso aqui é bom, mano. Pronto, consegui. Consegui. O salário dele aumentou. Mas é isso. Acalmei os ânimos. E o Mulu... Cara, que safado, velho. Dá pra atacar o Mulu? Acho que dá pra atacar o Mulu. Esse exército do Doji vai chegar aqui. Putz, ele chega aqui em um turno, cara. Tá de sacanagem o jogo. Ah, jogo troll. Acho que é melhor a gente não atacar o Mulu. Se a gente perde aqui o... A gente perde o território aqui, mano. Cara, que... Ah, que merda, galera. Ou a gente ataca o Mulu. Vamos atacar o Mulu, porque ele é um oponente muito mais... Se a gente não atacar o Mulu, ele pode dar a volta e tomar o que é nosso ali embaixo, não é? Acho que é melhor atacar o Mulu, cara. É melhor... Vitória incontestável. Tchau, Mulu. Pronto. Meu personagem perdeu o duelo pro inimigo de lá, mas não tem problema. Aqui a gente matou pra caramba com o exército do Xixi. Vou liberar o amigo do Mulu, porque eu não tenho nada de... Não ganho nada matando ele. Pega a grana. Beleza, o exército do Mulu debandou. O exército do inimigo debandou, vazou pra casa. Dá pra voltar pra cá? Dá pra voltar, mas não dá pra entrar. Não tem problema, não. Como a gente tem arma de cerco, eu vou confiar. Eu vou deixar os caras imune a medo primeiro aqui, pra gente não tomar medo dos selvagens, né? Os selvagens são extremamente chatos, com essa habilidade de dar medo na gente. E é o seguinte, cara. Vamos ter que passar o turno. O território do Mulu é o último. O último território dele tá aqui. Ah, não. Ele tem mais. Janshi, Vine. Nossa! Pensei que o Mulu fosse, tipo, insignificante de fraco. Mas a gente vai ter uma baita briga com os selvagens aqui. Eu acho que o Doge é fraco. O Mulu não é não, né? Acho que o Doge é fraco. O Doge é o personagem que a gente vai ter problema. Aqui tá dando upgrade no negócio aqui. Aqui, acho que é melhor dar upgrade aqui pra gente não perder, pra virar cidade. O vovado possui muralhas, espaço pra estrutura. Deixa eu dar upgrade aqui primeiro em renda, que agora eu tenho chá. Salão de chá. E acho que aqui... Será que vale a pena dar upgrade no negócio de pesca? Eu vou dar upgrade numa vila grande pra ganhar dinheiro. Dinheiro é importante. Bom, sobrou nada. Vamos passar de novo aqui. Tem uma árvore aqui pra gente pegar reformas. A minha renda tá boa porque eu tô pegando reformas, galera. Tarefa disponível, experiência de personagem. Olha essa aqui, ó. Menos corrupção. Isso é importante. Cargo de administrador disponível. E se eu pegar... Vamos pegar a ordem pública. Ordem pública é muito mais importante, que eu vou pegar contentamento no próximo turno. Ordem pública em todos os lugares. Tá tudo mais 15. Vamos aumentar tanto de grana que a gente tira do povo aqui, com o imposto. Pronto. Vamos ganhar quase 1k por turno. Com o exército do Mulu derrotado, eu não preciso me preocupar. Não. Querendo paz ele com a cobra na mão. Sai fora. Oh! Os bárbaros atacaram a gente. Olha que sacanagem. Eu vou correr porque a gente tá fraco. Não tem como, galera. Agora eles atacaram a cidade. O xixi... O xixi consegue defender a cidade, acredito eu. Na real, não. Pera aí. Pera aí. E se eu... E se eu... Putz, eu queria deixar pra eles a cidade, galera. Sinceramente. Não tava afim de defender isso, não. Largava pra eles. Sei lá. Acho que eu vou... Eu vou defender, vai. Eu vou defender uma boa. Vamos lá. Oh! É o seguinte, cara. Esses selvagens vão só... Esmagar a gente, né? Não vai ter como se defender de absolutamente nada aqui. Nossas unidades são extremamente fracas. Pra se defender dos selvagens e tudo. Vamos só... Aguentar o máximo que a gente puder no meio aqui. Enquanto o nosso exército principal chega aqui pra nos auxiliar. Não tem nem o que fazer, mano. Não tem nem o que fazer. Foi mal. Tá todo mundo aqui, cara. Olha onde a gente começou. Olha onde os reforços chegaram. Será que o jogo entendeu que a gente ia... Não ia conseguir chegar a tempo? Aí ele... Falhou no... Nos reforços. Falou, não. Não vai dar pra defender, não. Desiste. Eu acho que o bom é ficar aqui, mano. O bom é ficar aqui do lado. Vim pra cá pro meio. Ficar aqui no meio. Ah, vem pra cá pro meio com a... Nossa, olha isso, cara. Olha o atropelo, cara. Os caras são muito... São muitos. Muitos, muitos. Ah. Bom, vem pra cá. Não vai chegar a tempo, não. Talvez a gente chegue a tempo. Como é que tá aqui o debuff? Miasma. Ah, o inimigo reduz a nossa velocidade também. Putsu, os selvagens reduzem a nossa velocidade também. Eu não tinha ideia. Tão ferrado aqui, mano. Olha isso. Resistência a projétil. Eu vou atirar no bodoqueiro que tá atrás. Mas que esse daqui não... Esse daqui não apanha não, cara. Nossa senhora. Já tá caro veneno a gente. Veneno que reduz a evasão ainda. Ah, maldita tosse. Tá voltando a porra da tosse. Cara, é o seguinte. Não tem como defender isso aqui. Vamos vir aqui. Vamos fazer uma formação aqui fora. Vai ser aqui fora. Porque lá dentro todo mundo vai morrer. Já era. Lá dentro já era, galera. Olha isso, cara. As unidades não chegam, velho. Ninguém chega. Tá todo mundo no cu do mundo. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu. Cadê vocês aqui? Eles cansaram todo mundo, selvagens, com a habilidade que eles têm em miasma. Cansou a gente de correr. Não tem como chegar mais aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Infantaria com espada. Eu vou armar todo mundo aqui certinho, mano. Será que é a merda da balista? Tem esse problema também. Nos Total Wars mais antigos... Ah, não. Não é a balista, não. Nos Total Wars mais antigos tinha um problema, galera. Que a balista, ela era tão lenta que se tu movesse junto com o exército, o exército ficava mais lento. Mas não é isso, não. Eu pensei que fosse esse o problema, mas não é, não. É só os caras... Maluco! Rápido! Caramba, que lento, velho. Beleza, tá todo mundo vindo aqui. Tira essa merda desse botão do skirmisher. Esse miasma já tá pegando a gente. Todo mundo tá muito cansado. Tá todo mundo vermelho de cansado aqui já. Exército inteiro... É o exército vermelho. É a União Soviética. Ninguém corre. Ninguém consegue. Tá todo mundo vermelho de cansado já. Eu vou ter que vir aqui com os meus generais. Na verdade, o Xixi não. O Xixi fica aqui. O restante, acho que eu vou ter que vir aqui. Nossa, não tem como passar, velho. Não tem como passar. Vamos ficar aqui. Eu pensei que desse pra dar a volta aqui e atacar os bodoqueiros dos caras. Não tem como não. Vamos lá. Vamos enfrentar os caras na maciota. Vamos avançar, acelerar que esse jogo tá de palhaçada com a gente, né? Não é possível. Bora, jogo. Aê! Tá todo mundo atirando. Tá todo mundo atirando nos lanceiros. Lanceiro não tem armadura, galera. Lanceiro a gente tem que acabar com eles. Se não tem armadura, a gente arregaça. Aê! Tamo chegando, caralho! Vou precisar matar esses... Nossa! Os lanceiros são muito fracos, cara. Olha isso! São lanceiros de péssima qualidade, cara. Ah, já foi. Correu. Beleza, os lanceiros já foi. Correu. Acabou. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Ah! Hum, pro flanco. Eles são indo pra onde, os inimigos, cara? Pra onde é que eles estão indo? Olha isso, cara. Pra onde é que eles estão indo? Eu vou entrar aqui. Ou eu vou pra frente deles pra enfrentar eles de igual pra igual? Isso são civis ou são soldados? Ah, são os soldados fugidos, lanceiros. Beleza, tamo todo mundo aqui. Destrava a formação. Cara, eu vou entrar. Isso aqui pra mim tá fácil. Eu vou entrar aqui. Não é possível. Eu vou invadir esse bagulho aqui, mano. Vambora. Bota os arqueiros aqui. Bota os lanceiros aqui na frente. Faz uma linha grandona. Vamos entrar, mano. Vocês estão de palhaçada comigo, porra. Os demais a gente bota aqui, no meio. Agora eles estão se movimentando, galera. Agora eles estão se movimentando. Os caras estavam de palhaçada, velho. Você tá louco? Vamos colocar a balista bem aqui. Como sempre, fogo nos selvagens. Vai ficar um blob de unidade aqui se matando. Porque os caras estão tudo louco. Ah, acho que fica... Vamos ficar parados aqui metendo flechada. Vai ficar uma loucura ali, cara. Na moral. Vambora. Manda o velho pra cá pra dar moral. Duelo não adianta. Ninguém quer duelar. Olha, esses inimigos vão morrer, cara. Na moral. Será que eles morrem se eles ficarem aqui? Agora resta aquela dúvida, né? Morre eu ou eles? Morre eu ou eles? Acho que morre eu se a gente ficar aqui muito tempo. Vamos atirar nos inimigos aqui atrás com os balestrelos. Nossa, olha essa bagunça que ficou, cara. Na moral. No momento em que esses generais começarem a cair... Começarem a cair um ao um, a gente ganha isso aqui. Nossa, não tá atirando. Deixa eu vir pra cá. Os caras não tão atirando, mano. Vem pra cá pra trás. Bate, maluco. Acertei meus próprios amiguinhos, mas acertei o inimigo também. Pronto. Tá morrendo aqui a mulher. Cara, olha isso, galera. Olha esse blob de inimigo. Eu vou mirar aqui no meio, cara. Acho que a gente não acerta, mas vamos ver. Acerta. Não, cara. Por que você tá vindo pra cá? Por que você tá vindo pra cá? Por que que tem sempre um balestreiro que, tipo, não mira? Tá ligado? Direito, não acerta. Beleza, a mulher tá fugindo do meio aqui do combate aqui. Vamos bufar todo mundo. Vamos bater nesse cara aqui que tá aqui. Esse general aqui, acho que ele mata. O outro é muito fraquinho. Agora as flechas tão caindo aqui. Nossa, olha esse bando de inimigo, galera. Nossa senhora. Não tem nem como usar o velho. Vou ter que usar os crossbows. Cadê a balista? Nossa, que balista lenta, cara. Que balista lenta, velho. Fica aqui, balista. Beleza, o cara aqui tá fugindo. Eu tô com medo de matar o meu general. Vamos botar mais um pra fugir aqui. Aquele ali vai fugir. Não tem nem o que fazer, mano, aquele cara ali. Se ele voltar, a gente mata ele com o velho e com os outros aqui. Pera, por que que tem... Olha isso, cara. É sempre... O que que eu falo? Tem sempre um... Um balestreiro que não atira. Ah, caiu. Caiu um general inimigo aqui, eu acho. Não, não caiu não. Tá quase caindo, droga. Deixa eu ver aqui. Amigo... Ah, tem amigo próximo. Não caiu não. Mas vai cair daqui a pouco. Bate, maluco. Bate no cara, velho. Eu vou ativar um especialzinho aqui. Tive que ativar um especialzinho de dano aqui, maluco. Pronto, ative a vazão corporal. Agora sim os caras estão atirando. Tudo que eu queria era que alguém atirasse. Cara, que batalha épica, mano. É tipo as Termópilas, só que só tem analfabeto do outro lado. Ah lá, morreram os dois. Um não fugiu, os outros morreram. GG. Vamos lá, ataca todo mundo aqui. Beleza, já tá fugindo o bodoqueiro aqui. Tá todo mundo fugindo já, mano. A gente vai ganhar isso aqui. Vem pra cá os balestreiros. Será que não fica do jeito que eu quero aqui? Tá atirando em quem, balista? Que porra é essa, balista? Atira aqui. Atira aqui no meio, cacete. Aí, agora ela tá atirando. Eu vou começar a usar o velho. Sai daqui. Sai daqui pra você não morrer. Sai daqui pra você não morrer. Sai daqui pra você não morrer. Sai daqui pra você não morrer, maluco. Maluco, sai daí. Sai daí pra tu não morrer. Parece que o cara morreu, galera. Que louco. Ah, mano. Vai fugir todo mundo porque a mulher usou o negócio de moral. Olha isso. Beleza, os balestreiros estão arregaçando os caras aqui. Mas a gente tá conseguindo segurar aqui. Vamos bater neles com o idoso aqui. Aumenta a invasão de geral. Esse cara não pode morrer, esse general aqui que tem buffs. Os outros general que se foram. Esse aqui não pode morrer, não. E se essa generoa morrer aqui é nossa. As balistas estão comendo o rabo. Eu vou mandar esses aqui pra lutar também. Boa. Tá fugindo a mulher aqui também. Sem general, eles não vão lutar bem. Aê, tô fugindo, galera. General caiu, mano. Caramba, mano. Quanta porrada ali. Eu quero entrar ali. Eu vou fazer o seguinte. Vem você. Continua brigando aqui. Esse outro aqui eu já não sei. Cara, na moral, briguem mais, tá ligado? Eu vou deixar o xixi aqui pra bufar a moral. Porque se o xixi cair pra brigar, já era. Se o xixi entrar na porrada, vai dar merda aqui. Ele vai morrer. Os outros... Nossa, quebra de armadura. Bufa, geral, bufa. Pronto. Pronto. Bufa geral com isso aqui. Será que eu consigo passar, mano? Eu tenho cavalo. Vamos ver se eu consigo passar. Se eu conseguir passar por aqui e... E liberar o caminho... Não morre não, maluco. Sai andando. Boa, consegui. Putz, eu tô sem cavalo. Caramba, agora que eu vi que eu tô sem cavalo, cara. Me derrubaram do cavalo. Não tem problema não. Vambora. Usar o xixi aqui vai ser uma má ideia, não vai? Acho que é uma péssima ideia usar o xixi, mano. Embora seja... Embora ele seja bem forte. Eu vou continuar atacando aqui pra não ter que recuar. Maluco, quanto inimigo, cara. Essa é a batalha mais épica da campanha aqui, tia. Tem que mandar todo mundo embora. Deixa eu ver aqui, ó. Machadeiro. Contra machadeiro. Quem usa espada nos víboras. Escudeiro. Contra machadeiro. Espadaria contra lanceiro. Dano em área aqui pra pegar nos caras. Acho que é a hora de colocar os três generais pra brigar aqui. Embora eu ache que eu vá morrer. Boa, tão fugindo. Caramba, tamo conseguindo botar geral pra fugir. Aê, galera. Tá todo mundo debandando, cara. Demorou a conseguir arrumar isso aqui, hein? Eu pensei que eu fosse perder essa batalha. Você tá louco, cara? O FPS vai pra casa do caralho quando a gente chega nessas lutas aqui, né? Não tem FPS que aguente um negócio desse, não. A gente derrotou um exército full stack dos inimigos. Não tem nem como. Eles dizerem que ganharam. Não tem nem como chegar e dizer que lutou. Ah, que lutou o quê? Continua atirando aqui. Tá todo mundo fugindo, mas a gente vai continuar na porrada aqui. Nossa, voltaram, cara. Você tá maluco que eles voltaram a brigar, cara? Ah, fugiu de novo aqui. Vou pra cima. Cara, olha esse campo de batalha. Olha o tanto de corpo aqui, mano. Maluco, olha o tanto de corpinho, cara. Meu. O xixi não tá indo. Porra, xixi. Vai, xixi. Vai, velho, filha da puta. Entra ali no meio. Boa. Vitória. Caramba, cara. O xixi não foi capturar o centro da cidade aqui. Eu preciso de cavalos com esse exército aqui, senão eu tô ferrado. Maluco, vitória heróica. Não acredito. Ai, ai, ai. Olha a guarnição dizimada. Cara, olha só isso. O quanto que nossos palestreiros e a balista matou. Tipo, é muita gente. Vamos pegar a reposição. O dinheiro até que é bom, mas a reposição é muito melhor. Eles fugiram. Nossos inimigos. Our enemies run from us. Olha isso, cara. Os caras tudo fazendo acordo. Nossa senhora. Ah, matamos um cara. Ah não, o cara foi ferido em duelo. Após vencer a batalha, nosso general persegue o general inimigo, desafia um duelo. Todos observam, extasiados. Enquanto os dois líderes se enfrentam, cada um demonstrando o que sabe fazer. Depois de um embate impressionante que será narrado por anos, nosso general sai com vitória. Cara, a gente foi atrás, venceu o cara ainda e deixou ele ferido, mano. Que loucura. Exércitos foram obrigados a recuar. Ah, a gente recuou pra não morrer aqui. Cara, essa luta foi lendária, mano. Tipo, foi muito foda essa luta aqui. Ahn, vamos pegar esse talento aqui. Muralha... Muralha... Terro... Terrosa? É, Terrosa. Que dá essa defesa roubada pra gente. A gente pode continuar perseguindo o oponente aqui ou ele é mais forte? Ele continua sendo mais forte que a gente? Não é possível, cara. Como é que ele é mais forte que esse nosso exército aqui? Vai ter que ser com xixi mesmo? Vambora. Vai lá, xixi. Pega ele. Vitória acirrada? Maluco! Como é que pode, galera? Vambora. Vambora, uma saideira, galera. Deixa eu ver o mapa. O mapa não é ruim, não. Vamos lutar à noite pra diminuir a moral do cara? Vambora, galera. Uma saideira. Aê! Estamos aqui de novo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Se eu tivesse com o general comandante, ele teria uma formação muito mais bonitinha pro exército. Ao invés dessa formação meio merda. Vem você pra cá. Lanceiro. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, pra dentro. Acho que eu vou largar ele no flanco mesmo, esses lanceiros, esses caras da espada aqui. Ahn... Cadê os... Os balestreiros? Os balestreiros. Vai ficar faltando a balista. Tá bem aqui. Eu vou tacar essa bal... Eu vou usar essa balista aqui. Virando pra lá. Espero que alguém... Alguém... Oh, o inimigo tá bem aqui. Ele já vai começar a receber no tiro. Eu não vou usar a flecha de fogo pra não queimar as árvores aqui e me prejudicar. Vambora. Vambora. Vambora, que eu não tô com paciência, não. Vambora. Ei, já tá... Olha isso, a moral. Os caras já tão fugindo porque não tem general pra liderar o exército deles. Já tão debandando porque... Tá sem... Mano, o que que é sem miasma aqui, cara? Tipo, de novo a gente tá com um debuff chamado miasma. De novo a gente tá andando mais lento do que os caras. Eles vão fugir, não vai dar tempo não. Nossa senhora. Balista é uma coisa maravilhosa, né, galera? É cara, mas é maravilhosa. Olha o tiro, ó, ó, ó. Ah, tá fugindo todo mundo já. Já tá geral fugindo. Não tem nem o que fazer. GG, acabou. Ou mata esses lançadores de machado aqui. Vai fugir todo mundo já, pô. Nossa, tadinho, mano. Vai morrer todo mundo. Olha isso, cara. Quantidade de flecha caindo no chão. Não tem nem o que fazer. Não tem nem o que fazer. Era pra tá morrendo muito mais, hein. Se fosse no Shogun... No Shogun morria muito mais. Ó, tem uns víboras aqui escondidos. Olha que safados. Caramba, teria funcionado, hein. Teria funcionado essa estratégia deles aí, ó. Ó os caras, tudo, tudo gazarabatando aqui. Já mata logo. Vai tudo fugir, mano. Não tem essa, não. Pronto. Vitória. Caramba, cara. Tinha uns víboras ocultas aqui na frente. Que sacanagem. Não vou nem correr atrás de ninguém. Vitória incontestável. Aê. Acabados. Voltem para o seu buraco de rato. Malditos. A gente não eliminou o exército ainda. Olha só. Olha isso, cara. Que exército ferrado, mano. Tá bom. A gente não eliminou eles. Os generais estão meio que voltando. É, voltando a vida. Eu já ia falar voltando a vida. Eu acho que eu não vou usar mais machadeiros. Eu vou usar... Espadachim de Dijian. Que são essas unidades. Na real, eu vou recrutar... Eu vou trocar tudo isso aqui, ó. Essas milícias de sabre. Eu posso mover ele para fora da comitiva? Não, nem posso. Eu vou dispensar. Dispensa. Eu vou montar um exército mais fortinho aqui. Com esses caras aqui. Eu vou usar dois machadeiros para quebrar o escudo do inimigo. Ou eu cago para machadeiro, na moral? Tipo... Acho que eu cago para machadeiro, né? Recruta você. Recruta você. Recruta você. E recruta você. Pronto. Quatro espadachim de Dijian é o suficiente para a gente tancar e lutar contra qualquer... Exército de babacas que vier para cima da gente. Esses balestreiros de repetição são bons. Fica. Eu não vou trocar. E eu vou recrutar... Uma balista. Pronto. Uma balista para atacar fogo nos caras. GG, mano. Esse segundo exército está muito forte. E com ele que eu vou me defender das investidas do Mulu. Acredito eu que o Mulu virá para cima de nós se a gente não tomar essa região dele aqui. Deixa eu ver como é que estão as tarefas aqui. Quatro. Não. Nossa. Eu estou bem forte aqui. Nessa província aqui. Eu tenho baú de economia. Será que os baús de economia já sumiram dos meus administradores? Dez. É, esse é o administrador de Dijusen. Vamos dar mais um baú de economia para ele? Pronto. Equipa aí, maluco. Pronto. Baú de economia. GG. Economia vai ficar muito melhor agora. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou passar o turno e vou encerrar. Maluco. Está todo mundo em guerra um com o outro. Olha isso, cara. A facção a seguir deve ter dez de alimento, Liu Bei. Bom, galera. É o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Meu Deus do céu. É bom a gente encerrar enquanto a gente ainda está vivo, né? Enquanto a gente ainda respira. Enquanto a gente ainda consegue andar pelo mapa. Porque depois vai ser muito difícil. Obrigado por terem assistido e... Falou.